Nesse vídeo, vamos resolver questões envolvendo números decimais. Mas primeiro, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para essa jornada matemática. Para entender tudo sobre números decimais, você pode ver a playlist que está no card em cima. Vamos para a primeira questão. No lançamento do martelo, Paulo conseguiu atingir 46,37 metros. E Pedro, 52,23 metros. Qual é a diferença em metros entre os dois lançamentos? Para achar a diferença, precisamos subtrair um valor do outro. Então vamos escrever os valores, com o maior em cima e o menor embaixo. Para fazer a subtração corretamente, é necessário alinhar as vírgulas para que as casas decimais estejam alinhadas. Agora, podemos fazer a subtração normalmente. 3 menos 7 não dá para fazer. Então vamos emprestar da casa à esquerda. Fica 1 e vai 1. 13 menos 7 é igual a 6. 1 menos 3 não podemos fazer. Então vamos emprestar de novo. Fica 1 e vai 1. Então, 11 menos 3 é igual a 8. Colocamos a vírgula embaixo de vírgula e, outra vez, não conseguimos fazer 1 menos 6. Então vamos emprestar. Fica 4 e vai 1. 11 menos 6 é igual a 5. E 4 menos 4 é igual a 0. Portanto, a diferença foi de 5,86 metros. Próxima questão. Um caminhão pode transportar, no máximo, 3 mil quilos de carga. Se ele deve levar 683,5 quilos de batata, 1.562,25 quilos de cebola, 428,75 quilos de alho e 1.050 quilos de tomate, vai ser possível transportar toda essa carga de uma vez? Para responder isso, vamos ter de somar toda a carga, para saber o total que deve ser transportado. Então faremos uma adição. Assim como a subtração, precisamos alinhar as vírgulas. Com o 1.050, que é um número inteiro, podemos entender que a vírgula está depois da casa das unidades. Agora você pode perceber que os números estão com quantidade de casas decimais diferentes. Quando isso acontece, nós completamos com zeros onde precisa. Assim, todos terão a mesma quantidade de casas decimais e poderemos somar normalmente. 5 com 5 dá 10, coloco 0 e sobe 1. Agora, 5 com 1 dá 6, com 2 dá 8, com 7 dá 15. Coloco 5 e vai 1. Nesse momento, podemos colocar a vírgula embaixo das outras vírgulas. Agora, continuamos a adição. 1 com 3 dá 4, 4 com 2 dá 6, e 6 com 8 dá 14. Coloco 4 e sobe 1. 1 com 8 dá 9, 9 com 6 dá 15, 15 com 2 dá 17, e 17 com 5 dá 22. Coloco 2 e sobe 2. 2 com 6 dá 8, 8 com 5 dá 13, e 13 com 4 dá 17. Coloco 7 e sobe 1. Por fim, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Portanto, não será possível transportar toda a carga em uma única viagem, pois ultrapassa em 724,5 quilos o máximo permitido. Próxima questão. Para repor seu estoque de extrato de tomate, um atacadista fez um pedido de 2.600 unidades. Sabendo que cada unidade custava 75 centavos, o valor gasto nesse pedido foi de? Para determinar o gasto total, precisamos multiplicar o preço de cada unidade pelo total de unidades do pedido. Para facilitar a conta, é interessante colocar em cima os 75 centésimos, e embaixo o 2.600. Assim, poderemos só baixar os zeros no final. Na multiplicação, não precisamos alinhar as vírgulas, e já podemos multiplicar normalmente. 6 vezes 5 é igual a 30, coloco 0 e sobe 3. 6 vezes 7 é igual a 42, 42 com 3 é 45. Vamos para a próxima linha. 2 vezes 5 é igual a 10, coloco 0 e sobe 1. 2 vezes 7 é igual a 14, 14 com 1 é 15. Agora, somamos os valores normalmente, e ficamos com 1950. Podemos abaixar os zeros, e então lidar com a vírgula. Olhando os números multiplicados, notamos que existem apenas duas casas decimais. Assim, vamos contar no resultado duas casas também, e colocar a vírgula. Com isso, chegamos a R$ 1.950, que é a alternativa B. Próxima questão. 12 amigos foram à pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48. Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os 12 amigos, quanto cada um deles pagou? Para saber quanto cada um pagou, precisaremos dividir o valor pago pelo total de amigos, ou seja, fazer R$ 390,48 divididos por 12. Para realizar a divisão, precisamos ter a mesma quantidade de casas decimais nos dois números. Por isso, nós vamos colocar a vírgula no 12 e acrescentar dois zeros. Agora podemos eliminar as vírgulas e dividir os números normalmente. Vemos que R$ 1.200 cabe em R$ 3.904. Aqui vou fazer pelo modo longo, mas você pode fazer pelo curto. Se quiser aprender o curto, vou deixar aí no card um vídeo que explica como fazer. Voltando à conta, podemos perceber que R$ 1.200 cabe 3 vezes em R$ 3.904, pois 3 vezes R$ 1.200 é igual a R$ 3.600. Assim, colocamos 3 e faremos R$ 3.904 menos R$ 3.600, o que vai dar R$ 304. Abaixamos o 8 e ficamos com R$ 3.048. Podemos notar que 2 vezes R$ 1.200 é igual a R$ 2.400. Então, colocamos 2 e faremos R$ 3.048 menos R$ 2.400, o que dá R$ 648. Agora, para continuar a conta, vamos colocar uma vírgula no quociente e acrescentamos um zero ao R$ 648, ficando com R$ 6.480. Como 5 vezes R$ 1.200 é igual a R$ 6.000, colocamos 5 e fazemos R$ 6.480 menos R$ 6.000, chegando a R$ 480. Para continuar, acrescentamos um zero, ficando com R$ 4.800. Agora, como 4 vezes R$ 1.200 é igual a R$ 4.800, colocamos 4 e faremos R$ 4.800 menos R$ 4.800, que é igual a zero. Assim, cada amigo pagará R$ 32,54, que é a alternativa E. Vamos para a última questão, que é de concurso. Uma panela com arroz pesa 0,6 kg. Retirando-se 2 quintos do arroz, a panela passa a pesar 440 gramas. Qual é o peso da panela com 3 quartos de arroz? Primeiro, vamos relembrar que 1 kg é igual a 1.000 gramas. Desse modo, 0,6 kg é igual a 600 gramas. Agora que temos os números na mesma unidade, podemos fazer 600 menos 440 gramas, que é igual a 160 gramas, para encontrar os 2 quintos do arroz. Veja que estamos pegando todo o peso da panela com o arroz, os 600 gramas, e retirando o que sobrou, os 440 gramas. Assim, determinamos que 160 gramas corresponde a 2 quintos do arroz, pois foi a quantia retirada da panela. Se 160 gramas é 2 quintos do arroz, 80 gramas vai corresponder a 1 quinto do arroz. Então, se multiplicarmos por 5, teremos 400 gramas, que corresponde a 5 quintos do arroz, ou seja, a todo o arroz. Como precisamos calcular 3 quartos do arroz, vamos fazer 400 dividido por 4, igual a 100 gramas, para achar 1 quarto do arroz. Se fizermos 100 vezes 3, vamos ter 300 gramas, que corresponde aos 3 quartos do arroz. Agora, precisamos determinar o peso da panela. Para fazer isso, vamos fazer 600 menos 400, igual a 200 gramas. Ou seja, pegamos a panela com todo o arroz, que era os 600 gramas, e retiramos todo o arroz, que era os 400 gramas, sobrando 200 gramas, que é o peso da panela. Agora, só precisamos fazer 200 mais 300, que é igual a 500, pois é o peso da panela com 3 quartos do arroz. Assim, chegamos à alternativa C. Terminamos mais uma lista de exercícios. Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários.